Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho se encontra lá em Mateus 11, versículos de 25 ao 30, que diz assim Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos aprofundar então a dinâmica deste Evangelho. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é quando aparece a ideia de que Deus esconde as coisas dos sábios e revela aos pequenos. Que Deus é esse que esconde os sábios? Isso faz sentido? Claro que não, né? A questão é que é o seguinte, tem uma categoria que eu acho que, eu não sou bem em filosofia, mas é uma categoria que é colocada na filosofia em relação a Deus, uma das características, eu acho que Tomás de Aquino retoma isso, de que Deus é simples. Sendo simples, Deus não é composto, ou seja, Deus não é difícil de ser entendido. Mas Deus é tão simples, mas tão simples que a gente não consegue entender. É bem louco pensar nisso, mas é por esse caminho. Aqueles que acham que já sabem de tudo, são doutos em saber demais, esses não sabem nada sobre Deus. Eles acham que sabem, mas no fundo não sabem. Pelo contrário, aqueles que são pequenos, que buscam a simplicidade, que mesmo sem muito saber, mas vivem tendo uma vida de amor, uma vida de caridade para com o irmão, estes sabem muito mais quem Deus é. Então não é que Deus se esconde de quem muito sabe, se revela a quem pouco sabe. Mas é porque a forma como Deus acaba se manifestando para quem é sábio, não consegue enxergar. É como se se tornasse algo escondido para quem muito sabe. Porque quem muito sabe, às vezes, é tão cheio de saber, tão cheio de si, que não consegue se abrir para a revelação de Deus. É mais ou menos isso que o Evangelho quer colocar. E aí depois, Jesus começa a colocar essa estreita ligação com o Pai, que não é meu objetivo falar sobre isso agora. Mas eu quero chamar a atenção do versículo 28 em diante, que é colocado o fardo religioso que é colocado sobre aquele povo. Aqui fala no versículo 28. Vinde a mim, vocês que estão cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fargos. Por que Jesus coloca isso? Para quem não sabe, existiam 613 regras que foram colocadas pelos fariseus e saduceus. Dessas 613 regras que eles acabam juntando, os mandamentos e outras regras pessoais, delas existe uma para cada dia que é proibição. E o que sobra é o que é permitido fazer, ou o que se deve fazer. Então existiam tantas regras, mas tantas regras, mas tantas regras, aquele povo vivia sufocado de uma religiosidade. Uma religiosidade sem vida, sem a graça de Deus, que só vivia cheio de regras. Então era um jugo, era um fardo para aquele povo. Por isso que Jesus vem colocar, vocês que estão assim cansados diante desse peso, venham até mim que eu vou dar descanso. Ou seja, eu vou dar agora sentido à fé de vocês. Eu vou dar sentido agora à crença de vocês. Vocês que nem conseguem respirar por causa dessa grande luta que vocês vivem. E aí o que acontece? Jesus coloca no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E assim vocês vão encontrar descanso. O descanso é quando nós tiramos o orgulho, quando nós tiramos uma religiosidade alienante e vazia. Porque, de fato, existe sim algum peso para se carregar. Mas como nos diz o versículo 30, o jugo que Jesus nos traz é suave, o fardo que ele traz é leve. Por quê? Porque a gente não carrega sozinho. Olhar para o coração de Jesus, que é um coração que tanto nos ama, é entender que, embora também seja difícil cumprir a vontade de Deus, porque é difícil, nós não estamos sozinhos. Temos um Deus que muito nos ama, e que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar e nos ajudar a carregar a nossa cruz. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!